Música Olá meu amigo Théo Nazaré, estamos aqui na Câmara Municipal de Manhuaçu trazendo informações ao programa Domingo Total. Ao meu lado o presidente Maurício de Oliveira Júnior falando sobre a reunião desta quinta-feira com diversos projetos e assuntos em pauta. Presidente Maurício, boa tarde. Olá Théo Nazaré, é um prazer imenso falar nesse programa Domingo Total. Tivemos a presença do vice-prefeito na condição de secretário municipal de saúde para alertar, pedir a colaboração aos vereadores e à comunidade sobre a Dengue. A Dengue está atacando cidades vizinhas aqui, tem tido problemas muito graves em relação a Dengue. Ele veio aqui, explicitou o tema. Então a gente veio nessa casa para mostrar para os vereadores, colocar eles a par da situação. Realmente a gente sabe que os criadouros disso estão geralmente nas residências, nos quintais das residências e as pessoas têm que ter essa noção disso e têm que se preocupar com isso e realmente cuidar de todo o seu lixo, de todo o seu entulho. Tivemos também a presença do secretário Cristóvão, secretário de fazenda, esclarecendo a respeito dessa majoração dessas taxas aí de funcionamento, de alvarás. É um assunto muito complexo. Porque nós viemos aqui, foi justamente para dirimir dúvidas quanto à cobrança do alvará de funcionamento. Estava sendo questionado porque houve um aumento brusco nos alvarás anuais. O que acontece? Até 2011 o alvará de funcionamento era baseado na UFIR. É um valor, unidade fiscal de referência que foi adotado em 2001, que foi adotado anterior a 2001 e que em 2001 foi extinta. E o município, na cobrança dos seus emolumentos, tomava como referência, baseava como referência a UFIR. Então até 2005 era-se cobrada a UFIR, nunca foi atualizado. O prefeito da época, em 2005, aprovou uma lei criando a unidade fiscal do município. Na época foi na base de R$ 2,38. E era reajustada a partir do ano seguinte com base no GPM. Mas só que esses valores também não foram atualizados. Então foi feita uma lei para corrigir esse erro, em 2005, e continuou cobrando-se pelos emolumentos através do UFIR de 2001. Então em 2005 foi aprovada uma lei e sem correção ela foi cobrando um 06 até 2011. Época em que foi criada a lei 3.166, alterando a unidade fiscal do município. Então toda a referência que era em UFIR passou a ser em UFENG. Como a lei foi aprovada em 2011, ela teria que cumprir uma noventena, ou seja, 90 dias. Ela passou a entrar em vigor então a partir de março de 2012. Quem tinha valores pagos, a serem pagos até 28 de fevereiro de 2012, pagou-se ainda no valor antigo, de UFIR 1.06. Nem foi no valor de 2.38, não é a lei que foi criada em 2005. A partir de março, cobrou-se o valor de 2.38, passou-se a cobrar o valor antigo. Quem não pagou até fevereiro do ano passado, deixou para pagar em março, já passou a pagar corrigido. E este ano a UFENG passou para 2.56. Quer dizer, foi tudo feito de acordo com a lei que foi aprovada pelo plenário, não foi nada pessoal do governo atual. Isso passou na Câmara, os vereadores da época de 2011 aprovaram. Tudo está sendo feito de acordo com a lei, nada fora da lei. E para os comerciantes, os empresários, que são normalmente o público que tem acesso ao Alvará, a Prefeitura está disponibilizando meios de esclarecimentos para essa categoria? Totalmente. Tão logo houve essa repercussão aí, do pessoal questionando quantos valores. Até mesmo no ano passado, nós fizemos uma reunião com os contadores no ano passado, abordando esse assunto da criação da nova unidade fiscal, que seria a UFENG, que passou a ser adotada em março do ano passado. Então, no ano passado, nós fizemos uma reunião com os contadores e todos os contribuintes foram orientados através de seus contadores, que estava sendo feita essa alteração. Então, todos eles estavam sendo feita desde o ano passado. Como houve uma mudança no legislativo, nós vereadores, então houve um questionamento maior este ano. Mas a lei foi criada em 2011, quero frisar, fora do governo atual, o governo atual não tem nada a ver, já vinha sendo cobrando desde o ano passado e a repercussão está sendo nessa, na atual legislação. Foram aprovados também alguns projetos de leis, resoluções, enfim, todos de suma importância para o nosso município. O programa Minha Casa Minha Vida já é realidade em Manhuaçu. As pessoas chegam à cidade vindo no sentido de Reduto à Manhuaçu, já percebem a movimentação no Clube do Sol. Sem dúvida. A presença do gerente da Caixa Econômica Federal, o Sr. Lúzio, também abrilhantou muito os nossos trabalhos e ele nos brindou com uma notícia excelente. Está iniciada a obra de construção de 288 apartamentos, Minha Casa Minha Vida, no antigo Clube do Sol. É um grande ganho para a nossa sociedade, vem diminuir aí o problema do déficit habitacional. Sem dúvida, é um grande anúncio e mostra que Manhuaçu tem um comprometimento com o bem-estar de Manhuaçu. O gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Manhuaçu, Lúzio Francisco Marçal, participou da reunião da Câmara, quando, na oportunidade, comentou sobre o início das obras dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Manhuaçu. E ele fala a reportagem neste momento. Gerente, uma movimentação tem sido vista pela população e também quem chega na cidade, naquela região conhecida como Clube do Sol. É a tão aguardada boa notícia da construção dos apartamentos. Correto, Maurício Júnior. É uma satisfação enorme. Dia 28 de dezembro, nós assinamos, finalmente assinamos o contrato, lá na Caixa Econômica Federal, nas Prentes e Néas Leste de Minas, dessa construção de 288 unidades, apartamentos, que serão concedidas àquelas famílias selecionadas pela Prefeitura. A obra teve início, então, agora em janeiro, com previsão de termo de 15 meses, através da construtora Alfa, que foi a que ganhou o certame. Então, daqui a 15 meses, esperamos estar entregando a chave para essas 288 famílias. E destaca-se que é uma obra direcionada às famílias de baixa renda, considerando que elas têm uma faixa salarial específica. Isso, essa obra é um recurso do FAR, que é o Fundo de Arredamento Residencial, Recurso da União, para famílias que ganham de zero até três salários mínimos, que serão selecionadas pela Prefeitura, que são pessoas que têm que estar cadastradas pelo Bolsa Família, e elas terão que pagar, não serão totalmente de graça, terão que pagar durante 10 anos, 5% da renda bruta familiar, ou R$ 25,00, ou o que for maior. Lúcio, em relação à participação do município, o que o governo federal tem solicitado do município nesse estágio inicial de construção? Bem, a parte do município já foi toda concluída, que seria fazer a lei de doação, precisava da doação do terreno, já foi feita a regularização, que foi o entrave inicial, a questão que o terreno lá ainda estava como rural, foi passado para o urbano, e a questão da isenção dos impostos. Agora, o que resta é esperar a construção mesmo e o município selecionar as famílias. O próximo passo agora, a gente já sabe que houve uma seleção há um tempo atrás, foi formada a comissão, mas a gente espera que isso seja revista, até mesmo que de dois anos para cá, muitas dessas famílias já mudaram as condições dela. E também a gente espera beneficiar as famílias que correm risco, que fiquem em local onde possa vir enchente, ou até mesmo desmoronamento, alguma coisa assim. tirar essas pessoas da área de risco e alocá-las em um lugar mais seguro. Gerente, vale registrar também que durante esse processo de implantação do programa Minha Casa Minha Vida, vários obstáculos, vários desafios foram superados, inclusive pela própria equipe da Caixa Econômica Federal, aqui de Manhoaçu. Correto. Foi um, como diz, uma maratona. No início foram algumas empresas que ganharam o certame e desistiram. Depois apareceram empresas que ganharam, mas apresentaram documentação divergente. E, por último, foi uma empresa de Tia Flotão que ganhou, mas não apresentava o projeto. E isso atrasou muito, mais de dois anos. E, com muito custo, com muita assistência, junto com o Poder Público Municipal, conseguimos cancelar o certame e fazer um que exigia que as empresas apresentassem o projeto. Porque o grande entrave foi todo é o projeto. Sem o projeto, a Caixa não conseguia dar andamento. Em janeiro do ano passado, a empresa que ganhou foi daqui, apresentou o projeto. Ficou mais fácil, como ela está no município, a gente é mais fácil recorrer a essas documentações. Foram várias viagens a Valadares, mas, graças a Deus, o projeto já está em fase de construção das casas. E, se Deus quiser, daqui a 15 meses, estarão já entregando as chaves para essas famílias. Lúcio, encerrando esta participação, após estarem concluídos estes apartamentos, a cidade de Manhoaçu terá um novo cenário, um novo visual já na sua entrada. Com certeza. A cidade de Manhoaçu vai estar entre os municípios, ou seja, entre os municípios selecionados, que conseguiram concluir essa obra. O grande desafio hoje do nosso país é você conseguir levar isso em frente. Nós temos visto que mais de 900 municípios estão credenciados, só em média de 200 conseguiram levar isso à frente. Nós temos nosso vizinho aqui, que é Caratinga, temos a Ipatinga, que estão patinando ainda, não conseguiram fazer. E nós, graças a Deus, já estamos com isso aí já em andamento. Reportagem, Tomás Júnior. Lúcio relatou que este projeto foi concedido para aproximadamente 900 cidades. Apenas 200 estão em obras. E Manhoaçu é uma dessas 200. Então, estão de parabéns o pessoal da Caixa, o pessoal da construtora. Estão de parabéns. É um grande ganho para a Manhoaçu. E ao falar em comprometimento, presidente, é a questão do comprometimento da Câmara com a sociedade manhoaçuense. Recursos foram entregues ao município hoje que são resultados de uma economia feita pelo Legislativo Municipal. Sem dúvida, a Câmara Municipal tem o orçamento de um dinheiro repassado, previsto pela Constituição Federal, ele é repassado pela Prefeitura para a Câmara Municipal. Houve um resíduo do orçamento do exercício de 2012, não utilizado. A lei determina, e nós cumprindo a lei, procedemos à devolução desses valores. Procedemos também à devolução de valores relativos ao imposto de renda e ao pagamento de INSS. Totalizados esses valores, totalizam aproximadamente R$ 417 mil. A Câmara Municipal não tem o poder de vincular esse dinheiro, a utilização desse dinheiro. Ou seja, ela não pode carimbar. Eu estou devolvendo dinheiro para fazer isso ou aquilo. Mas nós, vereadores, atentos à necessidade, principalmente na questão da saúde, e atendendo ao pedido do nosso secretário municipal e vice-prefeito, solicitamos, sugerimos ao prefeito municipal que utilizasse esse recurso na construção do anexo à UPA para melhor atender a população. Onde será edificado? O setor de ortopedia, que tanto a população sofre com esse setor de trauma, o setor de refeitório, lavanderia, enfim. A saúde, a UPA, poderá, com esse anexo, prestar um melhor serviço à população de Manhoaçu. E tivemos a felicidade de receber também, por meio de um ofício, a notícia do senhor prefeito municipal, que ele vai utilizar, de fato, esses recursos devolvidos na construção da UPA. É uma felicidade muito grande. Manhoaçu ganha muito com isso. A saúde avança. Nós tínhamos uma deficiência lá na unidade de pronto-atendimento, que são quatro setores, que seria o atendimento de ortopedia, seria a lavanderia, o refeitório e o laboratório. A gente tem uma conta específica para isso, e essa conta não batia com o orçamento do custo. Encerrando a questão dos quebra-molas, a recente manifestação em Vila Nova também foi pauta dessa reunião de hoje. Sem dúvidas. Tivemos aqui a presença de um morador lá de Vila Nova, o vereador Gilson César aí também se manifestou a esse respeito. Tivemos uma grande manifestação, que durou horas. O engarrafamento foi de quilômetros. Enfim, ele disse com dados técnicos ali, com conhecimento de causa, que várias vidas foram perdidas ali, em razão da ausência do quebra-mola. Passados quase 16 anos, salvo engano, dito pelo senhor Ivanildo, o Chacrinha, o Denis simplesmente veio e retirou o quebra-mola. E instalou apenas um radar, que não é suficiente para que os motoristas diminuam a velocidade. Então eles têm medo, sim, de perder vidas. O quebra-mola se faz necessário. Então, conforme solicitação do vereador, do morador, nós vamos estar analisando essa situação, para que a gente possa estar intervindo junto ao DENIT, junto às autoridades competentes, para que a gente possa verificar o que é possível fazer para preservar a idoneidade, a integridade física dos moradores de Vila Nova, e não só de Vila Nova, mas também da comunidade de Dom Correia, que já também houve manifestação, a comunidade de Santa Mário de Minas, enfim, a comunidade do Ponte da Aldeia, Trevo do Zebu, a comunidade aqui do bairro Bom Jardim, no problema não é só Vila Nova, não. Nós temos que olhar com carinho essas BRs que atravessam o nosso município. Estamos também com a Jorge Béria de Vila Nova. Com certeza, foi uma reunião muito tranquila, onde foi aprovado vários projetos, após reivindicação. Por exemplo, eu até fiz uma reivindicação para o Distrito de Vila Nova, pedindo que construa a Capela Velória, que a gente tem muita dificuldade lá, onde falece alguém, para fazer esse velório. Então, eu acredito que o prefeito vai estar analisando esse pedido nosso, e vai estar concluindo essa obra que é tão importante para o nosso distrito. E aí Legenda por Sônia Ruberti